Faça de cada vez, um, um, faça de cada vez, um, vai abrir a maior roda que vocês puderem aí, vamos jogar Eu gostaria que os homens levantassem as suas mãos, são os homens E aí os homens cantam assim, comigo, aprendendo, apresento Respeita, respeita, são os homens, respeita, respeita Respeita, respeita, respeita Agora sim, ó, o que eu sonhei Seja João, seja João, o que eu sonhei Na boa, assim, quando sacou Daquele, daí, não cai